O jogo é Soul Hunter Demora do caralho, viu? Essas daqui são as recompensas diárias, vou mostrar ela, é muito boa pra você evoluir seus personagens, então tá aqui, essa é a tela de jogo mesmo, essas outras, esses outros locais eles só abrem de acordo com o level do seu personagem, meu personagem tá no level 66 aqui, ah, esse daqui é pra você duelar com outra carinha via bluetooth, esquece, eita porra, volta lá, sai dai, correio, cada dia você recebe uma recompensa de acordo com a sua classificação na arena, isso daqui faz alguns dias que eu não jogo, então tem bastante coisa aqui pra me pegar, mas você recebe só uma por dia, o que é isso? que guerra de guilda, minha guilda é uma bosta, o general saiu e me deixou no comando mais, eu tô bastante tempo sem jogar, círculo evocador, aqui tem 3 paus diferentes, esse daqui 5 grátis, só vem porcaria, vem alguns itens, se você abrir 10 de uma vez você gasta 90 mil, mas as vezes vem, aqui ó, peça de personagem, é uma boa, e esse daqui a cada, deixa eu ver, esse daqui você gasta diamante pra abrir, que é a moeda paga do jogo, mas a cada 46 horas você ganha um baú desse grátis, vou abrir mais um, aí vem os itens melhores, e aqui, ele já vem, se você tiver, a cada um desse que você abre, você ganha 10 moedas dessas, e aqui você abre, você já ganha um personagem completo, um jogo todo baseado em personagem, né, quem tiver os personagens mais fortes, tem o que tá no topo do jogo lá, então tem aqui a arena, onde você combate com outros jogadores, de acordo com meu poder, meu poder atual aí é, aqui, tá na faixa de quanto, os carinhas mais fortes ficam no topo, são esses daqui, 17.553, vou combater com esse carinha, mas eu vou perder, com certeza, mecânica do jogo, não dá pra você fazer nada durante os combates, isso que é o foda, né, a inteligência artificial deles é uma merda, sempre que ele tiver o especial cheio, ele vai dar o especial, independente se você queira ou não dar o especial na hora, então, aquela bagaceira, né, ninguém é legal, os gráficos são legais, mas você não joga, né, é mais um jogo que você fica olhando, esse gatinho aqui é o melhor personagem, ele é foda, e essa mulher aqui também, ela congela e tira bastante energia, e ele consegue fazer um, umas paradas foda também, aqui, foi, tem, isso daqui é meu, meu grupo de defesa, tem que até atualizar isso daqui, colocar os mais fortes pra defender, troca, que a moeda que você ganha, quanto mais alto na arena você tiver, no rank, eu ganho, na arena do jogo, esqueci de ligar o som que os jogos tem, esqueci de ligar o som que eu jogo sem som, eu nem lembro, acho que é aqui, não, tá aí, som do jogo, paguei com outros, o que mais, tem o dojo, dojo eu não sei em que level abre, né, aqui você enfrenta carinhas, ganha uns itens legais, aqui, se você conseguir passar dele com três estrelas, você consegue varrer direto, sem precisar lutar, mercado, com outra peça do equipamento, que nem os vivos vem de uns carinhas, aqui tá o clã, aqui é equipamento, acampamento, onde você, coloca um dos seus personagens, fica lá, e ganha um dinheiro, depois de um certo tempo, e vai quitar uma pá de dia, por isso que tá isso tudo, mas é uma minreca que eles ganham, descer, a loja do clã, esse fênix aqui é um dos melhores personagens que já vi até agora, mas morro de raiva, você vai lutar com uns carinhas super forte, todo seu clã vai lutar com essas carinhas nessas fases, e aí você ganha também uns equipamentos, ali na época, vai formar três times, pra lutar contra três times de um adversário, pra ganhar moeda pra comprar mais personagens, você desafiar um deles, vai ter três, você tem que ganhar duas batalhas de três, aqui é a campanha, o modo história do jogo, você enfrenta o normal, depois o heróico, no heróico você tem chance de ganhar alguns personagens, mas com essa daqui eu vou ganhar esse malho aqui, você ganha um fragmento de personagem, né, o modo heróico só dá pra experimentar três vezes, tem os modos vipos, né, você paga pra ser vipo, então você deve poder varrer mais vezes o modo heróico, pelas regalias só pra quem paga, aqui ó, aí cada fragmento vem pra cá, se eu tiver 150 eu consigo evoluir ele mais uma estrela, pra ele ficar mais forte, tem as habilidades aqui, ó, com dinheiro, você vai evoluindo, ela só evolui até o level que o seu carinha tá, essas daqui, ó, essas mais poderosas, elas evoluem, tem uma porcentagem aí, 20 a menos, 20 a menos, sei lá, agora, não, que é o dia e eu vou ir, olha, e esse aqui é um tipo, um chefão que você enfrenta, ele tem um poder fodido, e você enfrentar esse daqui, eu não consegui atingir com quase nenhum carinho, ó, Aqui tem as cavernas abundantes, onde você ganha item para vender, nesse daqui, e na outra caverna aqui, quando ela está habilitada, nesse lado aqui, você vai ganhar esses itens para experiência, eu vou ler esse caminho. Você pode deixar um grupo para ganhar moedas ou itens de experiência, você pode saquear a cavernas de outros cavernas. Tem aqui o caninho, você saquear a caverna dele. Você deixa o alto alto, ele vai instalar as barras de especial, e aí você ataca quando estiver cheio. A única coisa que dá para você mexer durante a luta, é alto ou especial na hora que você apertar. Você ganha uma merreca aí. O que está fazendo? O que mais tem aqui? Tem a prova de fogo. Você vai ter um mapa aqui. Finalmente, é hora para a guerra. Você escolheu bem, meu amigo. Eu não me perdoe a morte. Para enfrentar... Matar o inimigo foda. Ganhar uns... uns itens em dinheiro. Tem a loja da prova de fogo. Eu vou ter o resto de fogo. Tudo personagem. Tudo personagens. Tudo personagens. Você vai gerir seus recursos. Comprar os melhores personagens para batalhar. Dois dinheiros. Dois dinheiros. Dois dinheiros é basicamente isso. Ainda não abri algumas coisas com isso, eu já não aguento e nem vou abrir Mais uma vez, é um jogo de... Você não joga realmente, você só gera os seus recursos E ai compra as cartas dos personagens e vai evoluindo eles Mas lutar mesmo, não é um jogo que você luta Pega as carinha na porrada e tal Tem mais assisto só também E é isso Não tem mais nada aqui